No Amazonas, mais de 51 mil adolescentes entre 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor nos dois primeiros meses desse ano. O número representa apenas 32,9% dessa população, de acordo com o IBGE. A baixa adesão de adolescentes na emissão dos títulos eleitorais no Estado é um problema desde o ano passado. Em 2022, o aumento foi de apenas 1,03%. Mas quando se compara com 2020, o número é alarmante. Queda em 46% na emissão dos títulos. Segundo o TRE, um dos motivos que explica a baixa na emissão dos títulos foi a suspensão do atendimento presencial aqui no órgão durante o período da pandemia. Mas o tribunal tem utilizado as redes sociais como principal estratégia para atrair eleitores mais jovens. É até interessante que se diga que o nosso TRE aqui está com uma presença maciça nas redes sociais. TikTok, inclusive, tem o perfil do TRE Amazonas no Instagram. E ali no Instagram, dentro dos destaques, dos stories que ficam fixados ali no quadro inicial, tem um deles que é justamente sobre o alistamento. Você clica lá e tem aquele famoso arrasta para cima. Apesar dos atendimentos presenciais terem retornado no TRE, a solicitação para os serviços de emissão de títulos de eleitor continua sendo realizada de forma virtual. O mais importante, não tem necessidade nenhuma de comparecer aqui, nesse momento, ao TRE para fazer isso. É tudo online, tudo de forma virtual, envio de documentos, tudo dentro desse sisteminha. É tudo online.